Bom dia, hoje o Cuca Jorge abandonou aqui a bancada, abandonou a parceria, falando assim Não dá, não dá, não dá pra fazer, você se vire lá sozinho, Giba Falei, caramba, não, não é assim não Mas nós, o que nós fizemos? Nós gravamos um dia antes, né? Oh, que bom esse negócio da gravação Então, estamos aí, sem galo, né, Cuca? Sem galo hoje, né? Sem galo, hoje o galo tá combalido, tá se recuperando, tombou em campo de batalha, agora ele tá se recuperando Mussolini Mussolini e o galo O galo, tô de olho, esse galo aí, tô de olho, hein? De olho, tô de olho Cuquinha, vamos começar com as fotos da semana primeiro Eu selecionei aqui algumas Na semana eu vou começar sobre uma bonita, que eu acho uma das mais bonitas que eu vi essa semana Que é essa daí, ó, falando sobre... Chile, Chilele, essa moça dançando lá em cima, segurando uma bandeira do Chile É toda vermelha, mas é porque a bandeira do Chile é vermelha, viu, gente? É porque todo mundo é comunista lá, não É, a bandeira dele sempre será vermelha A bandeira dele sempre será vermelha E eu acho que essa foto vai ficar pra história, viu, porque é um momento importante, o Chile que ficou sem constituição até agora, né, ficou ainda com a constituição do fim do governo Pinochet A ditadura lá, né, diferente do Brasil, que em 88 a gente já fez uma nova E eles ficaram até hoje, né, então tem muito pra comemorar E essa foto vai ficar pra história, né, até pra comemorar um ato bítico eles têm estilo e arte, né, fantástico Vou colocar uma outra aí Essa é só pra relembrar, só pra mostrar ainda lá sobre o Chile E não é uma foto bonita, nem espetacular, apenas como um registro simbólico, né, do que foi a resistência lá Em luta por uma nova constituinte, né, porque a constituinte que tinha lá é desde o Pinochet Então, dessa vez, eles melhoraram o negócio Diferente do que estão querendo fazer aqui, que eu já estou falando hoje, vou falar durante o programa inteiro, né, em muitos momentos De querer fazer uma nova constituição, que é só pra tirar os direitos, os direitos que a gente tem, né, que é só pra impingir mais deveres, mais deveres E tirar algumas coisas, como já tentaram ontem, né, e hoje já recuaram De acabar com o SUS, né, de privatizar o SUS, já começar o processo de privatização do SUS Eu só vou falar no programa em outros momentos, né Aqui é o altar do neoliberalismo, né, diferente É, é, o altar E, ó, pra não falar que eu não falo da China Eu tenho uma sequência de três fotos que eu vou te mostrar, Cuca Que é muito bárbara Eu vou... Eu não trabalhei as fotos, tá do jeito que eu a extraí Olha só Você gosta disso daí O que você imagina que é isso aí, Cuca? Pois é, parece... Parece em faíscas, né, mas se fosse a pessoa que tá ali no meio, já estaria morta, né Estaria pegando fogo Interessante, já estaria pegando fogo É uma sequência bonita, né? Muito bonita Sequência bonita Nossa Sequência bonita, olha só É, a luz parece que vem dali mesmo, né Parece um... Ou lava vulcânica Eu diria olhando sem essa pessoa ali, né Mas o que ela tá fazendo ali? Isso aí é... Foi uma atividade com... Realmente de... Pra celebrar o dia dos idosos Na China Que aconteceu essa semana antes de ontem Provavelmente eu não me engano Aí os homens caminham descalços sobre o fogo em... Tinhua Tinhua Província de... Tchengjang Leste da China Ah, isso foi no domingo Foi no domingo Tá? No domingo passado É... Chama Caminhada sobre o Fogo É uma prática milenar, né Há milhares de anos As pessoas de várias partes do mundo Praticam essa caminhada sobre o fogo Eu quero ver aqui você caminhar sobre o fogo É... Lembra que... Uma cena... Deixa eu tirar aqui agora Uma cena Do filme Dança com Lobos Dança com Lobos Lembra que o cara tem que andar nas chamas lá também, né Uma coisa assim A gente no Brasil também, nas festas juninas O pessoal anda em cima das fogueiras Isso, isso Tem ninguém que tem um pé de aço, cara Bom Vamos lá, Cuca Agora é com você Eu vou mandar aqui Eu tinha... Não, tem mais uma Mas eu vou deixar pra depois Eu vou... Tem mais uma Mas eu vou deixar pra depois Vou começar com uma Que foi enviada pelo Tio do Mussolini O Tio do Mussolini Foi indicada pelo Tio do Mussolini Ó Olha Eu me lembro de Moisés sobre as montanhas Com os dois tablets Com os dez mandamentos ali Parece uma cena bíblica mesmo Que foto incrível Essa foto é de um concurso de fotografia, né Exatamente Na Argentina Na Argentina Na Argentina É Javier Rodrigues Uma coisa assim Javier Rodrigues É o nome do Fapá Deixa eu ver se o senhor tem o nome aqui do sujeito E é Javier com J Como se escreve, né No espanhol Javier Rodrigues Javier Rodrigues Javier Rodrigues Eu acho que é esse daí mesmo Acho que esse é o nome, né Deixa eu ver aqui O nome do fotógrafo Correto É uma coisa interessante Não, não, não É Francisco Javier Negroni Rodrigues Tem Rodrigues no filme Certeza Depois do negrão Não tem Pro Rodrigues Mas essa foto é muito interessante Porque ela tem Essa gradação de tons A montanha em primeiro plano Tá bem escura, preta A outra já um cinza Lá no fundo Começam de tons de azuis E aí vem as nuvens Essas gradações são fantásticas, né O cara teve uma sensibilidade Teve uma sorte De estar no lugar certo Na hora certa Uma formação de nuvem como essa É muito difícil, né Parece a hora que vier Entregar Os mandamentos, né Que eram 20 Mas quebrou Duas tábuas Sobraram Sobraram duas, né Isso Então parece esse momento aí, né Que vem entregar os mandamentos Mas ficou bonito Brincadeira à parte Ou que vai ter um contato imediato De terceiro grau, né Pode ser também Pode ser Bom, pulando pra outra Essa daí Essa foto foi na Flórida É um avião, né Passando perto da lua E eu escolhi essa foto Pra gente comentar hoje aqui Essa foto do Michael Heiman Da Transpress Essa foto é fantástica Porque o cara conseguiu uns tons Desses tons de ocre Pra laranjado Que é bem típico de fim de tarde Assim E o avião junto Pra quem nunca tentou fazer isso É assim, é muito Mas muito difícil Conseguir pegar esse tipo de cena Juntar o avião Com a lua, né É muito complicado fazer isso E o fotógrafo conseguiu Inclusive deixando o leme de sustentação O leme vertical O estabilizador vertical Bem, quase no meio da lua Uma composição belíssima E que é muito difícil de fazer Difícil mesmo Não é brincadeira O cara foi muito feliz Nessa foto E ficou esperando muito tempo, Cuca Pra tirar essa foto Provavelmente o cara ficou observando Na verdade tem um colega aqui De socorro Que ele gosta também De fazer foto de lua E só que ele tava tentando Fazer a foto da ISS Passando em frente à lua E ele conseguiu Mas foi uma sangrenta batalha A ISS, né Só que eu explico a melhor É a Estação Espacial Orbital É a Estação Internacional Que dá pra... Ela é vista Dá pra ver da Terra Mas ele conseguiu Depois de uma árdua batalha Muito bem, seu Cuca Jorge Tá aqui, ó Não esqueçam de quem quiser Entrar em contato com o seu Cuca Jorge Arroba Cuca Jorge Manda aí E você pode participar também A qualquer momento Mandando Uma Um joinha aí pra gente Uma comunicação Vitrindo Arroba gmail.com Certo, Cuca? Próxima A próxima Essa aí são É uma caça aos morcegos Parece uma caça mesmo Mas é o seguinte São pesquisadores Do Instituto Da Fundação Instituto Rosal do Cruz No campus Mata Atlântica Que eles têm Em Jacarepaguá Eles estão caçando Animais silvestres Pra analisar E investigar A existência de vírus Ou outros agentes patogênicos Que esses animais possam carregar Isso é interessante Porque é um instituto De excelência De pesquisa E como Até existem boatos Não sei até que ponto Está confirmado Que a COVID Possa ter migrado De morcegos Lá na China Para os humanos Então Na verdade No mundo Assim Os animais silvestres Tem muitas patologias Que pra eles Não são patologias Mas pra gente Oferece isso Então Essa pesquisa constante É muito importante Pessoal de excelência É uma pena Que a gente Não vê tanto investimento Nesses órgãos de pesquisa Que tem no Brasil Como deveria existir O Brasil tem excelentes Capacidades Que acabam indo pra fora A gente tem gente Na NASA Trabalhando Porque acabam encontrando Mais espaço Mais recurso financeiro Fora Mas essa foto É belíssima Porque foi feita No escuro Com um animal Que tem vida noturna Que tem um aspecto Assim De terror De trevas E a gente vê Parece uma teia de aranha Mas na verdade É uma tela Que eles colocam Para os morcegos Ficarem E eles poderem pegar E a luz Que refletiu No protetor facial Do pesquisador Que está ali Fica aparecendo Um olho iluminado Por dentro Então é todo um cenário Fantasmagódico Mas na verdade É pesquisa Esses caras merecem Todo o apoio Da sociedade E tem todo o respeito Essa foto É da Márcia Foleto Parabéns pra Márcia Belíssima foto Belíssima E que realmente Retrata um momento Muito importante E retrata também O que é a pesquisa No país Que nem sempre tem Os recursos necessários Para poder Realizar o seu trabalho Acontento É verdade Precisamos ainda Muita coisa E não são só Não é só os morcegos São vários animais Se tiver esses ali Paximim Sabe Esses bichos Gambás Estão coletando vários Para fazer essa análise Para descobrir Outros vetores Muito importante Legal, Cuca Muito bom Vamos aqui Para a próxima Essa foto Em termos de composição É uma composição clássica Primeiro plano Com elemento principal Em primeiro plano O ponto focal Da imagem Está em primeiro plano Mas o que chama Muita atenção É a foto Do Rubens Cavallari Pela Folha de São Paulo Mas fez pela agência Folha Press O que impressiona É que isso Que a gente tem Em primeiro plano São testes De Covid Que foram abandonados Na rua em São Paulo Em algum lugar E o Rubens Fotografou isso Isso é praticamente O que a gente chama De foto legenda O cara faz a foto A própria foto Já é a notícia E acaba pautando Até a notícia Brasil que testou Muito pouco Que não fez Testagem em massa Como a maioria Dos países fez Para conseguir Conter a pandemia Que fez muito pouco teste E aí a gente Se dá De cara Com uma cena Dessa Dá de bem dimensão Da pouca importância Que as autoridades Deram no Brasil Para essa doença Continuam dando Infelizmente Não só na prevenção Como também Depois o descarte disso Esse tipo de resíduo Ele tem que ser segregado Num contêiner específico Só pode ser coletado Por empresas Credenciadas Que levam Para uma destinação Específica Tem que ser queimado Num tipo de incinerador Muito controlado Muito bem controlado E aí eu não sei Por que isso foi jogado Na rua Se não fosse Um fotógrafo Não teria fotografado Com certeza foi Com certeza absoluta É Laminado Esse é o Retratos do Brasil Retratos do Brasil O Cuca Você sabia Que estão Descobriram Água Na lua Na lua É verdade Essa é uma descoberta Recente Mas a descoberta Agora que chama Mais atenção É a descoberta Do lado iluminado Da lua Porque do lado escuro O lado esculto The dark side of the moon Como diria aquela banda Fantástica Do Pink Floyd Ali já havia água Acho que até o Pink Floyd Já sabia Mas do lado iluminado É uma descoberta Agora recente Mas na verdade Essa parte iluminada A quantidade de água Que se estima Por enquanto É uma quantidade Muito pequena É uma fração Do que pode ser encontrado De água No deserto Saara Para ter uma ideia Mas Vai acontecer Será que vai acontecer Daqui a um tempo O cara vai chegar No bar Uma água mineral É da lua De Marte Ou da terra mesmo Não Acho que vão servir Água daqui De perto De águas de Lindóia Porque para quem não sabe A missão Apolo Que pousou na lua Com o Neil Armstrong E o Esquisto nome do outro O Aldrin Acho que ficou No módulo Mas aquela missão A primeira que pousou na lua Embora muita gente duvide disso Mas é fato Tem até equipamentos Que ficaram lá até hoje Podem ser vistos por telescópio Mas aquela primeira missão Precisava levar água Para tomar e tal Essa água Foi comprada Nada mais Nada menos Que aqui do lado De onde estou Em Águas de Lindóia Saíram daqui Os caminhões tanque Levando a água Que foi Transportada Para a NASA E colocada No módulo lunar E até hoje A nota fiscal É exibida em público Lá em Águas de Lindóia Da venda da água Para a NASA Olha só Que coisa importante É Viu, Gilberto Talvez a água Que tem lá Talvez a água Pode ser a água Que foi daqui De Águas de Lindóia E vazou É isso que eu ia falar De repente A água se reproduziu Lá Um fenômeno Diferente Estranho Houve uma reprodução Da água Lindóiense Na lua Olha só Que maravilha Que maravilha Bom Nós estamos aqui Batendo um papo Conversando com as fotos Da semana Com o Cuca Jorge Quem quiser entrar lá No Facebook Do Cuca É esse daí Né Cuca Facebook Cuca Jorge Fotografia E é o pessoal Já mandando WhatsApp Para o Cuca Eu quero me inscrever No curso Despertar do Olhar Né Cuca Despertar do Olhar É uma oficina Que o Cuca toca Para estimular A criação A expressão Artística Pela fotografia Exatamente Estamos despertando Olhares Para fotografar Com arte Porque a fotografia É uma modalidade De arte Embora alguns Duvidem Não discordem Não concordem É uma produção Artística A gente vai Conversar muito Sobre isso aqui Ainda Oxalá 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 Bom Cuca Pílulas Pílulas Vamos às pílulas Então vamos às pílulas O que você tem de pílulas Para nos contar Cuca Eu acho Eu acho Que você Eu acho Que você não trouxe Aí para mim Ver as fotos Você está Você está Não Está aí Está aí Está aqui Está aí A pílula de hoje É muito simples A gente vai falar De uma cena Que acontece todo dia Toda hora Quando a gente se encontra Com a família Num passeio A gente vê as pessoas A gente parte Com o nosso celular Porque essas pilulas são Para a gente fazer Com qualquer tipo de câmera Então chega com o celular E procura fazer a foto E aí a gente às vezes Faz a foto assim Só que o que acontece Notem que Acima das pessoas Tem um monte de céu aqui E as pessoas estão lá no meio E embaixo foi Os pés foram cortados aqui Inclusive Porque a gente procura Sempre centralizar as coisas A gente põe a atenção Da gente no centro Das coisas Mas se a gente fizer Mais um exercício A gente vai ver assim Se a gente fizer um X Na tela do celular A gente vai ver que Ali no centro As coisas estão mais concentradas Todos os rostos Estão ali Tudo em volta Desse círculo Que está pertinho Do centro A foto fica estagnada Não vai para lugar nenhum Não fica atraente A gente ganhou Assim um monte de espaço Vazio em cima Que não diz nada E cortando um pedaço Das pessoas O que a gente pode fazer Para melhorar essa foto Aí vem a nossa pílula Só a gente Ajeita o celular Enquadra mais Fecha mais Em torno do grupo E para a gente fazer isso Uma sugestão Que eu sempre faço É a gente tentar Mentalmente imaginar Dividir esse quadro aqui Em três fatias verticais Três horizontais O que vai acontecer? A gente nota Que nos cruzamentos Aqui dessas linhas A gente chama De pontos dourados Nessa composição Os rostos Ficaram mais próximos Mais próximos Dos pontos dourados Da minha linha aqui E dessa outra menina Perna com dourado A gente não ficou Com muito espaço Sobrando em volta A gente não perdeu Os pés das crianças Aqui Não amputamos ninguém E a foto ficou Mais bem composta Mais harmoniosa Chama mais atenção A gente consegue Percorrer o quadro Com os olhos E notar isso E sempre que eu falo De fazer Dividir isso Mentalmente Em três fatias E os horizontais verticais Faz parte de um método Que é antes de clicar Olhar em volta Se não tem um elemento Estranho Se não tem aquele tiozão Fazendo um chifrinho Na cabeça de alguém Se não tem Um papel higiênico Num canto lá Ou alguém Em trajes menores Que não deveria estar em cena Dá uma percorrida Em volta do quadro E dá uma checada Se não tem nada de errado Dividir mentalmente Nessas faixas Que eu falei E pronto Temos uma foto Mais harmoniosa Simples assim Essa é a nossa Pílula de hoje A simplicidade É tudo Mas uma questão É crime Eu cortar o pezinho Das crianças Na foto? Ah, na foto não Se for cortar de verdade É crime Aqui na foto Não é crime A única coisa É que Fica muito estranho Sabe que a fotografia Assim como qualquer imagem Um tropomórfico Humano Ela tem uma representação Mágica Desde os tempos Da cavernas lá Desde o Neolítico E é a mesma coisa Que a gente Pegar uma fotografia E furar Cortar A gente Sente um estranhamento Porque é um ser humano Que está ali Então quando a gente corta Principalmente em articulações Causa uma impressão Muito estranha Então eu sempre falo assim Evita cortar Nos tornozelos Nos joelhos A altura do cotovelo Evita cortar Nessas articulações Porque causa um estranhamento Então é melhor Se não conseguir pegar Nessa foto Por exemplo Não conseguir pegar o pé inteiro Então faz um corte aqui Um pouco mais para cima Na altura de um plano americano Mas evita cortes em articulações Essa também é uma pílula valiosa Tivemos uma pílula e meia Quero aproveitar então E falar quem quiser Tem alguma dúvida aí Manda dúvida para a gente Entra aí Manda aí pelo e-mail Por exemplo Está aí embaixo As dúvidas As dúvidas são muito bem-vindas Sabe que eu tenho uma outra coisa Que eu faço Que é a clínica fotográfica Que as pessoas Contratam E tem uma sessão Só para tirar dúvidas Aquelas dúvidas Cabeludas Que a gente não acha Em lugar nenhum E eu adoro essas coisas Então quem quiser escrever Tem dúvida Não sei como fazer Tal foto de tal tipo Escrevam Que a gente faz uma pílula Especialmente para responder Com muito prazer Eu aceito desafios Adoro desafios Não fique tímido Mande 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 A pergunta cabeluda Para o Cuca Jorge Que o Cuca Jorge Vai encaminhar Tem o telefone Também 945911084 Que você pode mandar Um whatsapp Falando Tem uma dúvida Para o Cuca Jorge Como que eu tiro foto Do Galo Mussolini Não se reprima Pergunte Certo Então é isso aí Imagens da semana Com o Cuca Jorge Hoje Pílulas Fotográficas E é o seguinte Você falou bem Então vamos falar O seguinte Deixa eu tirar aqui O banner Você tem Para vocês verem A qualidade As fotos Que eu vou mostrar Nesse filminho Foram feitas pelos alunos Do Cuca E aí no desperto Tchau 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 Como é que faz A pessoa Como é que faz A pessoa Para Eu quero Conversar sobre Esse curso aí Eu quero fazer Uma oficina Estou de olho É só acessar O meu Instagram É só acessar O meu Instagram Que é Arroba Cuca Jorge E lá tem as informações Pode escrever para mim A gente conversa Essa oficina Ela é feita Para Trazer de dentro Da pessoa Talento Todo mundo tem um talento Talento artístico Essa oficina Tem esse objetivo De teatro Talento das pessoas Para fora E eu fico muito feliz Quando eu vejo Inclusive esse vídeo Agora que a gente viu Fotos feitas pelos alunos Eu fico emocionado De ver como a gente consegue Ajudar as pessoas A tirarem a arte Para fora E mostrar E criar Muito feliz Beleza cuca Nós ainda Vamos falar muito Mas por hoje É só Quinta-feira que vem Você e o Mussolini Presente aí na bancada Estaremos ao vivo Aqui Ao vivo Ao vivo em cores Na próxima quinta E cuca Se prepara E ver alguma coisa Do Mário Pedrosa Que a semana que vem Mário Pedrosa Nós vamos falar um pouco Sobre quem foi essa figura Que tem a ver com a arte Sim, muita coisa A ver com a arte Tá bom? Um abração Um abração Até quinta, pessoal Mas eu vou pôr o seu filminho De saída dessa vez Falou